Bora divertir no parque, mas Carlinhos, pega no pé das crianças. Não acredita que uma cavala velha dessa vai no carrinho. De maneira... Ah, é muita paz. Se na minha mão ela não ia me levando nesse carrinho. Menina, agora eu vi festa, viu? João, quando você não vai crescer, vai dar na sua cara, João. Olha como ela vai ter essa... Era maior que o carrinho, olha como ela é debochada. Deus me livre. É lindo. Tem todo esse tipo de desengraça? Não. Tem cinto? Agora eu tenho. E faz mágica, e você nem tem seu liso, Carlinhos. Olha, tá me chamando de liso, viu? Tá me chamando... Eita, que cê... Onde é essa varinha? Vou pegar essa varinha. Tá daí, meu irmão? Lucas gosta. Lucas, você vai derrubar esse menino, viu, Lucas? Eu não confio. Deus me livre. Isso é doido. Isso é doido. Deixa não. Olha a armada. Fala, Rona Belli. Vou ficar com você no parque, não. É, que roupinha linda. Bem lindo. Meus germes. Não, mãe. Vai dar um pouquinho, tio? Não. Olha, eu não... Faço outros filhos. Vamos pobreza, vamos pobreza, vamos gênero. O parque fez, gente. Gente, uma das coisas que eu mais gosto de vir pra cá é olhar as pessoas, sabia? Sério. Gosto de ver gente diferente, estilos diferentes, pessoas de outros países, gente feliz, crianças. Eu acho que é a melhor parte, sabe? O povo junto, rostos. Eu gosto demais, sabe? Estilos. Tem coisa melhor do que ver gente. Eu amo. Gosto mais até do que ver parque, do que ver coisa. Eu gosto de ver gente, pessoas. Galera, cadê o... Eu amei esse seu sorvetinho. Me deu um pouquinho. Galera, cadê o João com os filhos dele, hein? Tem que esperar, viu? Tá fazendo birra lá atrás. Tem que esperar. Barbegril. Gente, vou ficar indo no tempo de vocês, não, viu? Quando eu tenho filhos, eu, hein? Ih, eu quero uma dessa. One, one. Deu um pouquinho, tio? Só um pouquinho. Mulher, vai ser ruim. Você vai querer ir comigo na roda de... Olha! Um pouquinho pra mim? Tá? Deu um pouquinho. Você não devia ter feito isso. Olha, ela é com nojo da colher do Lucas. Leite, essa criança não puxou a leite, velho. Olha, ela é com nojo. Me dei, me dei. Me dei aí, cadê? Deixa ela trazer minha arma. Olha, ela trocou a colher. Eita! Gente, eu tô arrasado. Eu vou embora. Tem que aprender a ser gente, o tio. Vou brincar na montanha russa. Chega de sorvete. Esse meu Lucas tá melhor na minha toda. Agora é guerra. Obrigado. Thank you. Querida, pegue sua arma, viu? Que eu tô pronto. É o quê? Uma arma dessa? Não, querido. Ei! É guerra, viu? Preparem, viu? É guerra. Puxa o pleito, rapaz. Olha que lindo, vida. Gostou? Gostei. Gente, eu adoro a Universal. Porque desde a primeira vez que eu venho aqui, eles me recebem muito bem. É impressionante. Eles têm um carinho muito grande. Da primeira vez que eu venho aqui, eles fecharam o restaurante. Vocês lembram? E dessa vez, mais uma vez. Comigo, eles são em Universal. E é um dos meus prediletos, é o Universal. E é um dos meus prediletos. Vamos? Bora. Vamos. Essa é uma das melhores. Essa é massa, velho. É a do Hulk e essa é, né? Não, pia. A do Hulk é a outra. Que é maior ainda, hein? Já. Tá igual, não. É ruim, né? Você bate com a cabeça. Eu não quero ir. Você quer ir, tio? Rola comigo. Você vai com a gente na montanha-russa? Ele vai. Vai, de certeza. Então, bora. Você é homem ou um rato? Um rato. Eita, porra. Eu fui. É bom. Cadê? Eita, não dá, não. Fique nessa aí. Essa é maravilhosa. Nem adianta. Não vai. Gente, vai ter as do Simpsons, que é no chão. Ela foi na montanha-russa. Não quer ir mais, não, hein, amiga? Ele não pode filmar, não. Entra dentro, gente. A bichinha como saiu. Vamos no bate-bate. Eita, filho de rico, hein? Quem diria, na Disney, com o tábio de sendo carregado. Olha, se na minha época tinha isso. Oh, meu Deus. Eu tava trabalhando já. Caca. E sendo arrastado aqui por mim, ó. Menino, eu vou dizer. Eu gosto demais de vir aqui, ó. Porque eu sou fã demais de Harry Potter. Já assisti umas mil vezes, véi. Mil vezes. Daqui a pouco ele solta fogo aí pro bafo do dragão. Massa parte, viu? Lembram? Já assisti o Harry Potter? Não. Os filhos de vocês devem ter assistido já, né? A primeira vez que eu vim aqui, eu batizei esse dragão de André. Aquela amiga minha. Tem o mesmo bafo. A primeira vez que eu vim aqui, 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 eu vim aqui. É. Você vai comigo. Dá não, ele não dá. Não dá, querido, não dá. Eu só vejo a reação do seu lado. Eu já fui nesse brinquedo. Eu já fui três vezes, querida. Quero ver só você. Então você vai do meu lado. Vamos ver que vai do meu lado. Bora, bora, bora. Frontosa. Agradecer demais a Universal, cara, que sempre libera a gente. O carinho que eles têm. Toda vez. Toda vez. Madalena sempre presente. Impressionante. Deve ser dona da Universal. Que isso eu me quero. Gente, um Botox resolve, viu? Muita coisa. Tem que parar com isso. Essa besteirada de não usar Botox. Esse brinquedo é o meu predileto da vida toda. Vai começar. A Lara vai comigo. Caramba, como eu volto na minha infância. Com meus primos. Assisti mais de 20 vezes esse filme. Vou começar a perturbar. Eu digo vestido de feia. Vestido de doida. Vestido de veia. Não, 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 não. Eu tô na Universal. Eu tô na Universal. Porque ele se acha bonito. O problema é que ele é feio. Eu odeio. Vai começar a perturbar. Vestido feio. Vestido de chocha. Vestido de veia. Agora a gente vai ver quem tem medo ou não. Porque no fim das contas o Harry Potter... Será que ele acaba com a magia? Seria uma trégua? Olha. Seria uma trégua. E o povo vem pra Aldindói. É massa demais esse, viu gente? Eu vou filmar com vocês. Vê se eu consigo filmar. Vão ter a russa não, mas esse sim. O que é isso? Ah, eu não gosto de ficar bom. Ah, eu não gosto de ficar bom. Ah, uh, uh. Ah, uh, 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 uh. Pode ter medo, meu amor. E, claro, ele foi escolhido. 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 Ele foi escolhido. Ele foi escolhido. Ele foi escolhido.